Amor, eu vim aqui pra te falar Sozinho eu sei que não dá Estou enlouquecendo O telefone não deixa ficar Olhando em meu olhar Vai ver que estou sofrendo Eu sei, quanto tempo eu rispei Peso sem poder sair Cansei, não aguentei E por isso estou aqui Fala pra mim O que está acontecendo Não faz assim A saudade está doendo Eu quero você Nos meus braços outra vez Todo dia me querendo Fala pra mim Onde foi que eu errei Que o meu amor Pra você nunca derrei Te amo assim Você pode acreditar Minha vida é só te amar Eu sei, quanto tempo eu esperei Peso sem poder sair Cansei, não aguentei E por isso estou aqui Fala pra mim O que está acontecendo Não faz assim A saudade está doendo Eu quero você Nos meus braços outra vez Todo dia me querendo Fala pra mim Onde foi que eu errei Que o meu amor A você nunca neguei Te amo assim Você pode acreditar Minha vida é só te amar Sucesso Sucesso Vai Seu estrandal vivo Uh Show 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 Show